Essa boneca nervosa Tô com força no meu pau Então vai arregaçar tudo, 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 tudo Esfoleia a cabeça do pau Então vai arregaçar tudo, esfoleia a cabeça do pau É picanelas, é picanelas Nas cachorras, nas piranhas, nas meninas Nas meninas da favela É picanelas, é picanelas Nas cachorras, nas piranhas, nas meninas da favela É picanelas, é picanelas Nas cachorras, nas piranhas, nas meninas da favela Essa boneca nervosa Tô com força no meu pau Então vai arregaçar tudo, 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 tudo Esfoleia a cabeça do pau Então vai arregaçar tudo, esfoleia a cabeça do pau É picanelas, é picanelas É picanelas, é picanelas Nas cachorras, nas piranhas, nas meninas Nas meninas da favela É picanelas, é picanelas É picanelas, é picanelas É picanelas, é picanelas Picanelas, é picanelas